Amém. 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 Salmos 39. Salmos 39. Salmos 39. Salmos 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não me incluir com a minha língua, e eu clarei em minha boca enquanto o híbrido estiver diante de mim. Glórias a Deus. A Bíblia foca, pode se sentar, a minha fala é respeito da língua e da boca diz a palavra do Senhor nós temos que refrear a nossa língua e a nossa boca enquanto o índio estiver diante de nós o salmista quer dizer para nós vigiarmos nas nossas palavras o que nós vamos falar diante daquelas pessoas que não oram no espelho que oram na sua carne que são ímpios que não vigiliam mas nós temos que andar em vigilância do que nós vamos falar o que vai sair da nossa boca o que nossa língua vai se proferir diante dos índios para nós não cairmos em tentação a Bíblia fala que a língua é um pequeno órgão que pode ter capacidade de destruir uma cidade inteira o curso da natureza é capaz de destruir uma cidade inteira o poder da língua é terrível o poder da língua não é fácil refrear esse pequeno órgão que é a língua então nós temos que vigiar para não cair em tentação vigiar porque o nosso adversário está ao teu redor pra mano como leão buscando a que possa tragar então nós temos que estar firme na fé em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo louvado seja o nome do Senhor quero dar uma oportunidade para o nosso irmão Carlos Figueiredo glória a Deus aleluia glória a Deus então nesta noite é noite de campanha despedaçando o juro por causa da unção amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Espírito e Santo de Deus, para dar a Deus, para nos dar a glória, ó nosso Senhor, ó valor Jesus Cristo. Se Deus é o nosso, Ele será contra nós, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Amor. Amor Deus. Aleluia. Amor Deus. De poder ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu estou em uma prova, que eu posso ler com o Rocha, estou lendo com o Rocha, e eu te ajudando, porque deu uma boa noite na lente, e me bebeu meu dedo. Amor? Eu lhe um salvo. Amor? Eu lhe gosto muito de ler esse tipo de salvo. Mas amém, glória a Deus. O importante é ter a oportunidade. Como eu vou ouvindo, eu tenho de cabelo, e o forte do homem, para cantarinho, carraxas, e esse campo, que eu conheço, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Música. Música. Meu desejo é conhecer, comunhão de trotar, e em prazer, eu não me louvar, porque a beija não há prejuízo de Deus. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. O prejuízo é prejuízo, para ver de prova. Agora dá uma sensação. Não me lembrei do Senhor, é a conversão. É o reino de 22, é, 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 é. O reino de 22, eu lembro aqui, ele todo, são uma tanta leitura, que nos contam de Jesus. Glória a Deus. O reino de 22, é, 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 é. Parulha, é, 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 é. Hé, é, 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 é. Seu Pai é o exaltor, Nunca mais vai ser ouído, ouro ponto de amor, que comércia o perdido, e liberou de pecado, Com o sangue do Evangelho que nos fala de perdão Que transforma o homem velho numa nova criação Sou o meu curso e o seu amado, o seu sangue reino O barranco é tratado, foi o lado do Senhor Tuas mãos são bem brilhadas, como o sangue do meu cruz Tudo e tudo me voltaram, a vontade de Jesus Nunca mais eu ser ouvido, todos os pontos de amor Que transforma o pedido, que revela o imperdador Como o sangue do Evangelho que nos fala de perdão Que transforma o eterno numa nova criação É o mundo que mora o rio na história do Senhor Saudação, estou em mim, eu te conto de amor Que o juízo, o igreja, o amor, o tempo de amor Que transforma o amor, que transforma o amor Que transforma o amor, que transforma o amor Que transforma o amor, que transforma o amor Que transforma o amor Que transforma o amor Glória, 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 glória a honra e toda a glória são dadas a nossos dedos. Amém? Eu quero dar a oportunidade aos fãs de Wilson, esta noite para fazer aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você gostar, se eu gostar de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pelas oportunidades. Agradecer a Deus pela vida de cada um aqui nesta noite. E eu posso afirmar para você com certeza que independente que o nosso olho natural vem, a igreja está vazia de pessoas, mas está cheia da glória de Deus. Em nome santo de Jesus. Porque com o nosso olho natural Ele vê o vazio, mas com o nosso olho espiritual Ele vê coisas espirituais de Deus. No nome santo de Jesus. Que o seu olho espiritual vê o sobrenatural de Deus. O mais importante, meu irmão e minha irmã que não são as pessoas que agiam com o olho natural nós estamos vendo estão vazios. Mas com o olho espiritual nós viemos, nós beijamos o olho a glória de Deus aqui. Porque o mais importante é que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Jesus, o autor e consumador da minha fé e da tua fé está aqui. Porque eu agradeço a Deus por cada vida aqui nesta noite. Porque a palavra de Deus nos afirma onde tiver dois ou três em que entre o meu nome eu me faço presente no meio dele. Em nome santo de Jesus, meu irmão e minha irmã. Eu vou primeiramente em nome de Jesus gostaria de orar uma oração nesta noite. Gostaria que levantasse e vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa semana que está por essa. Então é a oportunidade de estarmos na casa dele com mais um elo dessa campanha no nome santo de Jesus. Que você não vai sair como você entrou. A partir do momento que eu e você abriu o coração a mente ligada no trono da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Seja bem-vindo. Vamos se sentar. Vamos levantar. Irmão, vamos levantar. Vamos orar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos. Grande Deus e eterno Pai. Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor, agradecendo o Senhor por cada dia, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. No nome santo de Jesus, meu Deus e meu Pai, que verdadeiramente o teu Espírito Santo esteja presente aqui no nosso rei. No nome santo de Jesus, Pai, que o Senhor Deus abra, Senhor, a janela do céu em nossa direção e possa abençoar cada vida aqui nessa noite. No nome santo de Jesus, independente dos seus circunstâncios, de problema de cada um, o Senhor é o Deus da glória, porque o nosso país está em um momento de crise, mas no céu da glória, no céu celestial, não há crise de bênção para a sua vida, para a minha bênção, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, e possa nos abençoar, que Ele faz, que Ele faz, impossível ser possível na minha vida, no céu e na Tua vida, que Ele possa nos abençoar financeiramente, espiritualmente, no nome santo de Jesus, que Ele possa, Senhor, abrir a janela do céu em direção na Tua vida, em direção na Tua casa, em direção à vida da Tua família, a vida do Teu filho e da Tua filha, do parente seu, mesmo que a enfermidade, que possa chegar ao rito da glória, na área sentimental, na área humana, filho da Espírito, o nome santo de Jesus, porque Ele, todas as coisas, foi feita por Ele, e todas as coisas, por Ele, o reino da glória é dEle, no nome santo de Jesus, meu Pai, o teu Pai, ouve o nosso clamor, a nossa sucre, e as tuas palmas, e salva o Senhor, e salva o Senhor, amém? eu só queria, eu só queria deixar um versículo, que está em Filipenses, Filipenses 4,19, aleluia, 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 obrigado Jesus, por cada vida que nasce a noite, obrigado Jesus, pela minha vida, pela minha família, obrigado Jesus, por cada irmã e irmã, que nasce hoje, o nome santo de Jesus, glória a Deus, aleluia, Filipenses, 19, Filipenses, depois de Efésios, é Filipenses, perto de Colossenses, Filipenses 19, aleluia, pelo oposto Paulo, aleluia Jesus, aleluia, todos acharam, Filipenses 4,19, glória a Deus, Deus fala através do apóstolo Paulo, glória a Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades, em glória, por Jesus Cristo, glória a Deus, meu irmão e minha irmã, não fique meu irmão e minha irmã, preocupado, não fique meu irmão e minha irmã, entristecido, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e todas as coisas subsistem por Ele, porque todas as coisas Ele fez, segundo a tua glória, segundo a tua misericórdia em Cristo Jesus, porque Ele promete para mim, para ti, minha irmã e minha irmã, Ele suprirá todas as necessidades, físicas e espirituais, mas para isso, nós devemos ter fé e perseverança, em Cristo Jesus, porque nele está a nossa vitória, amém, glória a Deus, que eu gostaria de deixar, essas palavras, para a igreja, para a dormência, para a igreja, amém, glória a Deus, eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, nosso Deus, não deixa nós, não tem voz de nenhum, a igreja, ele suprirá todas as necessidades, Senhor nosso pastor, nada nos faltará, salmo 23, glória a Deus, aleluia Senhor, tenha fé em Deus, creio no Senhor, estarei seguros, creio nos seus profetas, e nos quer abençoar, aleluia, glória a Deus, para dar um bom detalhe, aqui para nós, irmãos, o ano, sem mais atenção, com as fontes, é para Jesus, é forte, aleluia, cumprimento os irmãos, com a paz, Senhor Jesus, amém, amém, com a paz, e bem-se ao nosso Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, de Deus, mais graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, palmas, que Deus é o nosso pastor, glória a Deus, 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 eu peço aos irmãos, que abrem a palavra, do Senhor, glória a Deus, lá em Josué, glória a Deus, Josué, primeiro, Josué, glória a Deus, oito, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, já, irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E então prudentemente te conduzirás Glória a Deus Coloca tua vida nesta palavra Glória a Deus Medite nela, glória a Deus, aleluia Enquanto você, glória a Deus, aleluia, estiver aqui nesta terra Pois ela te conduzirá ao caminho Glória a Deus, o verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus E te levará, te conduzirá até a vida eterna Pois aqui você, a tua vida será prosperada Aqui na terra, glória a Deus e lá no céu também Glória a Deus, coloca tua vida aqui na tua palavra Pois ela que vai te levar, glória a Deus, aleluia, a grandes bênçãos e vitórias Pois ela que vai, glória a Deus, aleluia, te libertar Pois ela que vai te ajudar a vencer todo o mal Pois ela que vai te ajudar, glória a Deus, aleluia, ela vai te fortalecer, ela vai te guiar, glória a Deus, aleluia, para o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo Mas eu deixo essa palavra para os irmãos aqui nesta noite E palmas que não me encerraram, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus Palmas que não me encerraram, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu, porque eu sei a dor, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque ele vive, posso ver um mal maior, porque ele vive e vou calmar. Mas eu pensei, pensei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus que vivo está. E quando eu pensei, chegada a volta, ele tem a morte, ele tentarei. Sem libertar, terei vitória, terei a glória ao Deus, Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive e vou calmar. Mas eu pensei, pensei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus que vivo está. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Peço que os irmãos sigam de pé, vamos orar ao Senhor, glória a Deus nesta noite. Glória a Deus, glorioso Deus, eterno poderoso Pai. Senhor meu Deus, aqui diante da tua presença, eu coloco cada vida aqui nas tuas mãos, Senhor. Não deixe, ó Pai, quem saiu daqui da mesma forma que chegaram. Renovas nos vindo aqui nesta noite, fortalece cada vida aqui, meu Deus. Venha encher cada coração aqui nesta hora, Espírito Santo de Deus. Venha nos fortalecer, venha nos ajudar, meu Deus, nesta caminhada. Não deixe, ó Pai, que nós venha sair daqui, meu Deus. Vazios, mas irrenovados, transformados, avivados, pelo poder do teu Espírito Santo. Aviva, Senhor, aviva, meu Deus. Vai tirando toda a fraqueza, vai tirando toda a frieza, todo o desanimo, todo o consasso. Aviva, Senhor, aviva, meu Deus. Aviva, meu Pai, cada vida aqui, Senhor. Vem derramar o poder do teu Espírito Santo. Batindo o Senhor, aqueles que ainda não foram batizados. Oh, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Vem derramar o teu poder, derramar a tua opção. Glória a Deus, Pai, glória a Deus, filho. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. E paga o seu nome, Senhor. Aqui eu pego essa oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.